Bom pessoal, não sei lá que eu tinha acabado o espaço, mas só que eu já dei uma resolvida Editei o vídeo, apaguei algumas coisas, aí eu vou continuar gravando mais um pouquinho pra vocês Vou botar aqui, eu tava assim, tacado no esqueleto, ainda deixou Vou ter que matar esse esqueleto porque ele me mata E isso eu consigo, né? Então tá aqui, parece que vai aparecer outro anúncio Peraí, nossa Eu morrei já Deixa eu renascer E correr pra aquela caverna Mas chegando o esqueleto vai estar lá, né? Eu devia levar alguma coisa, mas só que Eu posso, como é que é? Ser atacado por ele Mas já vai ficar lá Só que eu tiver na mão Vou utilizar pra atacar E eu tô indo muito devagar pra quem tá com pressa de não perder Tudo que, quase tudo, né? Que boa parte eu deixei no baú, deixa eu ajudar nos pulos Olha a parede Vou dar uma peitada na parede ali Por causa da pressa Agora tem uns ali aqui, eu não posso falar com o senhor agora Olha o buraco aqui, pra não cair nesse buraco O esqueleto zumbi tá por aqui Acho que é por aqui Não lembro mais Oi, gente Deve ser por aqui Eu tô vendo ele, mas só que eu tô procurando meu material primeiro Eu não quero conversar com você agora E também não queria que aparecesse esse anúncio É pelo jeito que eu esqueci aquele material que tá lá e acabou Mas ainda vou ver se eu consigo recuperar Vou levar você do machado de uma picareta Sabe se eu consigo recuperar alguma coisa E vamos lá de novo, embutca do meu material Hashtag episódio 2 Foi atacado por um esqueleto numa caverna E consegui perder todo o meu material Um laguinho aqui Quase que eu caí no laguinho novamente Vamos pulando, vamos correndo, vamos pulando, vamos correndo É, pular e correr não é muito bom não Vamos desviar um pouquinho aqui do caminho, né? Primeiro eu já caí em quase dentro de um lago Aí segundo depois eu vou caí em quase dentro de um buraco E assim fica? Não tem como Eu tenho que comprar essa porque Meus materiais estão quase sendo consumidos Esse zumbi pode ficar? Eu não quero papo com zumbi agora Só quero recuperar meus materiais Mas eu não lembro onde é que era Onde foi a luta Ah tá, aqui tem uma flor Hum, flor Só tem uma flor pessoal Oxi Eu quero me virar Opa, ali tem outro Agora deixa eu me mandar daqui que eu tô com fome Não tem nada pra comer Eu sei que eu tô indo pela direita errada Ali tem ferro Mas arriscado em encontrar algum monstro Deixa eu voltar pra casa Depois eu volto aqui pra pegar o ferro E eu não sei mais como é esse caminho É por aqui Eita pessoal, agora me perdi Agora me perdi, me perdi, me perdi Peraí Que eu tenho que sair daqui de algum jeito Eu acho que é por aqui Ah, é por aqui sim Ufa Até que esse episódio foi o mais ou menos Não Outro zumbi não Outro zumbi não Que eu não tô podendo Levar a flechada de ninguém Porque eu tô com fome Ah, meus materiais aqui Peraí Se eu tiver comida aqui Eu já vou ficar Aqui comida É Consegui recuperar Agora bora lá Que eu quero pegar mais ferro Deixa eu só me aumentar um pouco Pronto, agora Eu não lembro mais nem por onde Aqui Ah, por aqui Deixa eu ir com A picareta na mão E a gente vem aqui Desce aqui Segue por aqui Eu acho Outro anúncio Se eu tiver assim De repente Não montar Porque Deixa eu ver Eu tenho 30 minutos pra gravar Então, ou seja Eu tenho mais 2 minutinhos Ó Outro bloco de ferro aqui Já é o começo Eu tenho que sempre estar atento Será que eu não tenho nenhuma torcha? E nem madeira Se eu tivesse trazido a madeira Se eu tivesse trazido a madeira Dá pra fazer tocha Porque aqui só era eu pegar carvão Vamos só pegar alguns blocos de ferro e bora se mandar Mas enquanto mais a gente pega mais bloco mais bloco vem Acabou Já pegamos alguns aqui É porque aqui tem muito mais Aqui já tem outro Mas eu também Tenho que ir pra casa Pra quando for no outro vídeo da série Eu estar em casa Se parar de repente Tá pessoal Não é eu Vou falar aqui E aí E aí